Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova da CEDERG do ano de 2024. Primeira aplicação, questão 16, e essa daí diz o seguinte. Um triângulo equilátero e seus vértices denominados por ABC, sabe-se que a carga aqui é colocada no vértice A. Então, vou chamar aqui o vértice A, coloquei aqui uma carga Q, que produz um potencial elétrico V e um campo elétrico de intensidade A no vértice B. Então, está aqui meu vértice B. Aqui eu vou ter um campo elétrico, ele vai estar apontado para fora, estou supondo aqui que a carga seja positiva, porque senão ele diria, quer dizer, menos Q. Então, tem um campo elétrico aí em B e um potencial elétrico em B também. Então, vou chamar de EB. Acrescentando uma carga idêntica no vértice C e o potencial elétrico. O potencial elétrico e a intensidade do campo elétrico resistente do USB passam a ser respectivamente VB e EB. Então, vou chamar aqui de EB0 para a gente não ter confusão. Legal? As comparações entre a diferença de potencial e os campos elétricos são? Deixa eu... A coisa que eu pensei aqui agora, deixa eu replicar essa brincadeira aqui. Que aí eu não vai ficar embolado. Eu vou poder fazer tudo bonitinho. Então, essa aqui é a situação inicial que eu tinha. E qual vai ser a situação quando você colocar uma nova carga agora em C. Então, no ponto C eu coloco uma carga. Bem, potencial elétrico é escalar. Então, como as distâncias são iguais, o triângulo equilátero, essa distância daqui e essa distância daqui, todo mundo é igual. O potencial elétrico gerado por A e o potencial elétrico gerado por C são iguais. Então, você vai ter o teu UB dobrado. Então, você vai ter dois UB aqui. O UB0. Legal? Então, o teu novo UB vai ser igual a dois UB0. Tranquilaço. Porque essa grandeza, ela é escalar. O valor que você tiver aqui, você simplesmente dobra. Já com o campo elétrico, que tem grandeza vetorial, a coisa muda um pouco de figura. Você vai ter um campo elétrico aqui. Você vai ter outro campo elétrico aqui. Um gerado por A e outro gerado por C. Então, eu vou chamar de Ea e Ec. Eles são iguaizinhos a EB0, porque são as mesmas condições, é a mesma distância, é a mesma carga. E a soma que você vai dar a eles é vetorial. E você vai ter uma resultante bonitinha aqui. Você não precisa saber quanta para saber que essa resultante vai ser menor do que 2EB0, em módulo. Porque, para que fossem iguais, você teria que ter elas somadas, alinhadinhas assim, que não é o caso aqui. Legal? Caso você queira saber o valor, como é que eu poderia fazer? Eu poderia aplicar aqui a lei dos cossenos, mas eu acho que eu tenho uma solução mais simples. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Então, esse valor aqui vai ser E cosseno de 30 graus. Legal? Só que é daqui até aqui. Então, você tem que dobrar. 2E cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, 2E raiz de 3 sobre 2. Os 2is dão-se a mãos embora. Então, você vai ter raiz de 3E. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73E. E você comprova com números que a sua resultante aqui é menor do que o dobro. Então, você vê aqui. Os potenciais são iguais. E seu novo campo é menor do que o dobro do campo anterior. Vai lá, marca Lerby de Beatles. E não se fala mais nisso em uma questão de séria complexidade. Mas que segue a tradição da CDERG, né? De questões bem diretas, sem grande preocupação com a contextualização. Gente, eu amo essa prova. Eu acho ela super legal. Quer saber se você sabe física e a vida segue. Legal? Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixe um like ainda. Ainda mais para uma questão bonita da CDERG. CDERG é minha queridinha, né? CDERG e UERG são minhas provas prediletas. Compartilha com os amigos, se gostam do trabalho, com os inimigos, se não gostam tanto assim. Drive no canal, com um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.